Tô brisadão, tô muito louco O band tá tipo cabeleireiro, penteando várias xerecas O band tá tipo cabeleireiro, penteando várias xerecas Passa o pentiné, levante, vente nas candelas Passa o pente nela, é pente, é pente Passa o pente nela, é pente, pente nas candelas Passa o pente nela, é pente, pente nas candelas É pente na frente, é pica atrás É pente na frente, pica atrás Pente na frente, pica atrás Tipo que como já antecipei, entrei na treta, tá ligado? O amigo já tava tacando, tocando poeta pro parceiro, tá atrás, tá ligado? Falei caralho, vamos que vamos Já vi correndo pela Dow Já pode vir me mamando, 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 já pode vir me mamando Mulher, cê tá na pica, cê tá na pica O grisadão, tô muito louco O band tá tipo cabeleireiro, penteando várias xerecas O band tá tipo cabeleireiro, penteando várias xerecas Passa o pente nela, pente, pente nas caudela É pente na frente, vai, é pica atrás É pente na frente, hã, hã, pica atrás Pente na frente, hã, hã, pica atrás, vai Digo que como já te acesse, entrei na treta, tá ligado? O amigo já tava tacando, tocando poeta pro parceiro outro atrás, tá ligado? Falei caralho, vamo que vamo, já vi correndo pela Dow Não pode vir me mamando, não pode vir me mamando, não pode vir, não pode vir, não pode vir me mamando operar Não pode vir me mamando, não pode vir, não pode vir, não pode vir me mamando operar Vai, vem por cima do DJ Jade, viu que ele faz sua alegria Vai mulher, vai mulher, vai mulher, senta na pica Vai mulher, vai mulher, vai mulher, senta na pica Vai mulher, vai mulher, vai mulher, senta na pica Esse é o DJ Jade SP Bravo demais Não tem gente